Música Já estamos aqui diretamente de Nicolau Vergueiro, nós estamos no Norte Gaúcho, muito próximo de Passo Fundo, próximo de Ernestina. Nesse belíssimo lugar, onde está ocorrendo hoje mais uma edição do Campeonato Gaúcho de Jet Ski. E com esse clima e com essa temperatura extremamente agradável, nós vamos contar para vocês como será todos os resultados de absolutamente todas as baterias. Durante o dia com reportagens especiais, vamos estar contando mais essa edição do Campeonato Gaúcho de Jet Ski aqui diretamente de Nicolau Vergueiro, nesse clima que a gente mostra a partir de agora para vocês. Nós te falamos ao vivo aqui diretamente de Nicolau Vergueiro. Música Estamos aí no Nicolau Vergueiro com uma grande expectativa, agregando bem para o calendário aí da competição. Pilotos renomados do estado inteiro, acabei de chegar do Campeonato Mundial, fomos os quartos do mundo, fiquei 10 dias no Lake Rafa Azul no Arizona, foi uma grande vitória para o Rio Grande do Sul do Brasil, quarto lugar, foram 450 pilotos do mundo inteiro em várias categorias e agora vamos tentar representar o melhor para o possível, eu não fui estar presente em uma das etapas aqui do Campeonato, porque eu estava em competição fora do país, mas vamos tentar fazer o melhor possível, a gente está com um probleminha mecânico no equipamento, tentamos resolver, acredito que vai ficar bom e vamos tentar fazer o melhor que der aí para conseguir uma boa colocação. Música Simone, a gente está aqui no Nicolau Vergueiro, mais uma etapa do Campeonato Gaúcho de Jetski, como é que é competir com os homens e sempre sair como campeã? Já foi assim desde o Aranjal na última etapa, relata para a nossa experiência aí. Ah, é muito gratificante, né, foi tudo, comecei como uma brincadeira e o negócio foi evoluindo, eu fico elogiada, assim, porque eu estou participando com os meninos que me ensinaram a andar de jet e agora eu estou passando por eles, né, estou conseguindo competir para eles, então, sem palavras, assim, tudo, agradeço ao meu preparador Piri Piri e o apoio da minha família que estão sempre juntos, minhas filhas, meu marido, muito legal. Que ano que você começou, Simone? Comecei o ano passado. Ano passado? Ano passado, 2017, eu comecei a andar de stand-up, eu nem sabia andar de stand-up e fui participar da primeira prova em Guaíba, minha terra natal, sair mais ou menos e a cada etapa eu vou evoluindo. Para a TV, mostra para nós os capacetes aí o detalhe para identificar a menina do Jetski, olha que legal. Parabéns, meu simbói. Valeu, obrigado. A sensação desse evento, expectativa aqui de Nicolau Vergueiro, que tem tanta cancha, passa por São Paulo e tudo mais. É, essa parte de Nicolau Vergueiro foi um ganho muito grande para a região aqui de Andestina, né, porque esse evento está sendo um a mais no Rio Grande do Sul, que vai divulgar, vai mostrar como é feito a parte de navegação segura. O esporte aqui, todo ele é feito na maior segurança. E as nossas aulas, né, dentro da Barça do Floreste, junto com a Marinha Sul, tudo é feito com navegação extremamente segura e dentro das capacitações que a Marinha nos permite. A expectativa é boa, né, já foi em quarto no regional, porque na primeira etapa eu quebrei. O Pelotas eu consegui ganhar, saí em primeiro. E hoje, aqui é meio da altitude, a gente perdeu um pouquinho de força no Jetski, mas vamos brigar para primeiro lugar, para poder, para a última etapa, poder ser campeão gaúcho. Confira então como ficou a classificação na etapa de Nicolau Vergueiro no campeonato gaúcho de Jetski. Supercores, categoria, aspirados, Thomas Sanchotene foi o primeiro colocado. Na segunda posição ficou Leandro Cardoso Duarte. Na terceira, Lorenzo na terceira posição. Na categoria Turbo, Rodrigo Dotto foi o primeiro colocado, seguido por Diego Araújo, o cachorrão, na segunda posição. Na categoria Skilite, a quinta posição ficou com Felipe Carlotto. Na quarta posição, Hernani Pérez Neto. Na terceira posição, Lucas Cobalchini. E na segunda posição, Marcelo Luiz Kipper. A primeira posição ficou com a Simone Zanotti da Cunha. Já na categoria Ski Stock, a terceira posição ficou com o Rogério Schroeder. A segunda posição com o Sérgio Correa Gomes. E a liderança ficou com o Christian Taubi. Já na categoria Ski GP, a terceira posição ficou com o Rogério Schroeder. Na segunda, Christian Taubi. Na primeira posição, Sérgio Correa Gomes. Na categoria Esporte, o piloto primeiro colocado foi Thiago Thompson. Na segunda posição, Rogério dos Santos Pereira. E na terceira, Rafa Mena Barreto. Já na categoria Stock, a terceira posição ficou com o Ângelo Torxen. Na segunda posição, João Matheus. E na primeira posição, Marco Antônio Regis. Na categoria Turbo Stock, a terceira posição ficou com o Rodrigo Dotto. A segunda posição com o Leandro Giatone. E a primeira com o Ismael Gentens. Já na categoria RUM Turbo GP, a terceira posição ficou com o Leandro Giatone. Segunda posição com o Israel Pereira. E a primeira posição com o Ismael Gentens. Na categoria Blaster, a quarta posição com o Daniel Silveira. A terceira posição com o Rafa Mena Barreto. Na segunda posição, Rogério dos Santos Pereira. E a primeira posição ficou com o Thiago Thompson. Na categoria Regional, terceira posição com o João Vitor Regis. Segunda posição com o Guilherme Zotes. E a primeira posição com o Ronaldo Girardi. Movelaria Campus. Você planeja, nós executamos. Móveis sob medida para sua casa, trabalho e dia a dia com qualidade primeira linha. Ambientes que refletem sua personalidade. Quer conhecer mais? Siga nossa página. Facebook.com.br Contato Movelaria Campus. A sua casa vai ficar ainda mais linda com a Movelaria Campus. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp. 99695 0725 Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A padaria e confeitaria Polaquitos agora está de casa nova. Vai ficar localizada na Avenida Assis Brasil, num prédio amplo, atendendo o tapense com o mesmo carinho e com a mesma dedicação. Um novo prédio, mas com o mesmo estilo e o mesmo carinho com os tapenses. A partir de agora quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta. Anote o telefone e WhatsApp 99677 8480. Música 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 Música